Olá, família Olhos do Céu, uma boa tarde para vocês. O terremoto de magnitude 7.0 atingiu a China, um terremoto violento. Isso aconteceu algumas horas atrás. Irei mostrar as imagens desse tremor. Enquanto isso, vulcões também estão explodindo com força total na Indonésia. Um exemplo disso é o Monte Mearaque, que está em atividade, provocando muitos danos. Irei mostrar mais imagens, claro, o terremoto, conforme for chegando. Ainda tenho poucas informações desse tremor que atingiu a China algumas horas atrás. Mas conforme for chegando vídeos e tal, irei postar em nosso Telegram e até mesmo no Instagram. Por isso é importante vocês entrarem nas demais redes sociais do canal. O link está nas descrições, bem abaixo do título do vídeo. É importante vocês também me acompanharem nas demais redes sociais para ficarem por dentro das informações que ocorrem no Brasil e também no mundo. Observem, inclusive eu recebi esse vídeo agora. Então, vemos os bombeiros retirando pessoas dos escombros. Provavelmente, houveram óbitos, tá? Normalmente, aconteceram óbitos. E enquanto isso também, temos aqui a situação da Indonésia. A situação da Indonésia está assim. A situação da Indonésia, cinzas por toda parte. Irei postar essas imagens em nosso Instagram. Cinzas por toda parte, por conta da erupção do Monte Nearap. Parabéns para maiores detalhes. CNN, terremoto de magnitude 7, atinge fronteira entre Kikistão e China. Ou seja, não só a China sentiu abalo, mas os países vizinhos, como a Cazaquistão, Urbequistão, também sentiram esse abalo. Foi uma porrada muito violenta. Foi uma pancada firme. Mas antes de ter mais informações, já quero aproveitar e convidá-los para a live de logo mais às 8 horas, às 20 horas, no canal da excelentíssima Ana Maria Ulisse. Estarei com ela para comentar sobre os três dias de escuridão. Então, vai ser uma live mais pelo lado, pelo sentido profético. Mas vai ser fantástica. Eu irei falar de Padre Pio, profecias bíblicas, inclusive também falar sobre as profecias do Padre Oliveira, uma live imperdível sobre os três dias de escuridão e a chegada do destruidor. Todas as profecias apontam para um grande evento celestial, para um grande evento cíclico celestial que abalará as potências celestes. Todo o sistema solar será abalado por essa coisa. Está tendo 50 likes. Agradeço pelo joinha. Então, aguardo a presença de vocês. Em março, eu vou fixar o link da live no topo dos comentários. Mais informações. Paneu global. Cara, foi um termo violento. Inclusive, está tendo uma série de réplicas, tá? Uma série de réplicas. E, de acordo com o professor Rodrigo Maciel, né, também que é especialista, né, pesquisa os sismos, ele acredita que esse tremor pode migrar para a Turquia, hein? Para a Turquia e para a Europa. Tá? Mesma coisa, o tremor que aconteceu no Brasil, no Amazonas, eu estava assistindo uma live dele, a energia sísmica poderá atingir a região central do Brasil, Goiás e até mesmo Minas Gerais, tá? Então, faremos uma live amanhã sobre isso, tá? A semana repleta de live para vocês. Então, vemos o termo de 7.0 com apenas 13 quilômetros de profundidade. Então, ele foi próximo, dali da junção, né, dessa junção tectônica. Bem próximo, ali, o Himalaia, vamos dizer assim, né? E, nesse momento, está tendo um enxame sísmico. Informações no CNN. O termo de 7.0 atingiu a região fronteiriça entre o Kikistão e Xinjiang, no sudoeste da China, nessa terça-feira, 23, horário de lá, né? Porque aqui ainda é dia 22. Informou o Centro Alemão de Pesquisas e também Geossciências. Vejam isso. Na maior cidade do Cazaquistão, Almaty, os residentes chegaram até mesmo a fugir de suas casas, se reuniram nas ruas, apesar do tempo frio, alguns até mesmo vestidos de pijama e chinelos. Nenhum dano foi relatado. O terremoto, seguido por trebores secundários, cerca de 30 minutos depois. Mais réplicas, tá? Também foi sentido no Uzbekistão. Já já, vamos aos vulcões, a respeito do Monte Mearaque, tá? Então, pelo menos esse vídeo que eu mostrei pra vocês, né, parece ocorrer um dano. Parece ocorrer um dano. Então, vamos analisar melhor o local desse tremor. Vamos analisar melhor, acho que dá melhor. Choveu bastante no Rio de Janeiro, hein? Choveu bastante. De ontem pra hoje, aqui na minha região, aqui na Serra do Rio, choveu bastante. Como eu já havia anunciado, no litoral de São Paulo, Praia Grande também, a chuva fez estrago. Quem mora no litoral de São Paulo é testemunho. Então, a pancada foi bem, bem, bem violenta. Inclusive, está tendo, nesse momento, um enxame sísmico, o famoso enxame de terremotos, tá? As réplicas. Então, o tremor foi bem nessa localização e agora estão acontecendo, inclusive, esmodarados. Diversos tremores esmodarados. Esse tremor de 7.0. no sul desse Xinjiang, na China. Então, num raio muito grande, diversos países sentiram esse aval. E agora, as réplicas, tá? E agora, as réplicas. Aqui, inclusive, no Norte da Bahia, o Nepal, o nosso Nepal, aqui é uma junção tectônica, né? É a junção ali, inclusive, que deu origem à Cordilheira do Himalaya. Uma área também de alta, de alta sismicidade. Talvez terei uma ligação com essa junção tectônica, será que foi um termoto intraplaca que eu venho estudando pra vocês? Então, é aí que está a questão, né? Pode ser um termoto aí intraplaca. Aquela área tem tremido bastante, né? E a situação na Europa do Mediterrâneo não está muito boa, não. Vocês estão vendo ali a quantidade de tremores. A situação não está boa. Então, pode ser. Eu acredito nessa hipótese, né? Nessa questão, né? Da energia do termoto se espalhar para outros pontos. E gerar outros. Eu acredito nisso. Então, a progressão do marcial estará com o moço com a manhã. Agora vamos aos vulcões. No momento, pelo menos aqui, né? No Google não tem informações de óbitos até o momento. Mas, de acordo com o vídeo que recebemos da Cidade Criativa, parece que deixou danos e talvez até vítimas. Então, conforme as informações forem chegando, eu estarei compartilhando aqui no canal e nas demais redes sociais, né? A situação agora do Merak. Vejam suas imagens. Monte Merak também. A terra se contorcendo em dores de parto é algo inegável, inegável, inegável. Enquanto isso, alguns locais estão congelando nos Estados Unidos. Um exemplo disso, o lago no Michigan. Meteoro a gente ficando no céu da Alemanha. Aconteceu questão de um dia atrás. Esse meteoro com um metro de diâmetro. Tudo isso acontecendo, o canal de no céu nos informando. Até mais, até o próximo vídeo e até a próxima informação.